Bem pessoal, se tem um número assustador que a gente já vê no Brasil inteiro e aqui em São Paulo, eles acabaram publicando os dados agora de morte por acidente de trânsito. Quase mil mortes de acidente de trânsito, sendo 42% deles, quase metade são de motociclistas. Então vamos imaginar, quando a gente fala de acidente de trânsito, a gente pensa o que? População jovem, que é uma população que normalmente a principal causa de morte, isso no mundo inteiro é um acidente automobilístico, ali até os 50 anos de idade. Mas o que assusta é, claro, o carro, velocidade, sempre a gente vai ver acidentes e vão ver mortes. Moto mais ainda, porque está completamente desprotegido, mas quando a gente olha os indicadores, e aqui em São Paulo fez esse trabalho interessante, é curioso isso, porque toda vez que mostra um dado, acaba voltando esse dado contra quem publicou o dado, mas é muito importante na saúde pública você ter informação. Então você olha para o cenário brasileiro, você não vê quase cidade nenhuma publicando o número de mortes por acidente, sendo que esses dados são simples de encontrar. E aí São Paulo fez esse trabalho de divulgar, é interessantíssimo porque a gente percebe a gravidade desse problema e que a gente não enfrenta contra a sociedade, né? Em especial as motocicletas, né? Porque normalmente, quando a gente fala de vidas perdidas até os 50 anos, acidente automobilístico lidera, quando você coloca a lupa contra acidente de motocicleta a ser 42%, é assustador. Lembrando, eu fiz um vídeo até antes desse dado aqui da cidade de São Paulo, falando que quando você olha o cenário brasileiro, da década de 90 para cá, o carro reduziu o número de mortes, né? O atropelamento também reduziu, mas moto aumentou. E esse dado de São Paulo são nos últimos 7 anos, que vocês até podiam dizer, ah não, Júlio, é porque teve a pandemia, está aumentando agora porque os caras voltaram. Não, nos últimos 7 anos, antes da pandemia, comparado, também está aumentando, né? E, botando novamente essa lupa, assusta o número de motocicletas. Lembrando, eu estou falando dado de morte. Se você for imaginar, tem muito mais gente acidentada, muito mais gente com sequela definitiva, muito mais gente, né, que acaba se afastada do trabalho, né? As famílias também, tem um custo muito grande para as famílias, porque vai ter que tomar conta, vai ter que ajudar. Essa pessoa, às vezes, tem dificuldade de locomoção. Lembrando, né, além dos mortes, né, o mais comum são fraturas de membros superiores, que o paciente é projetado, membros inferiores também. A gente na neurocirurgia vê muito trauma de crânio, trauma da coluna cervical. Eu recomendo qualquer pessoa, né, que tem um parente, isso e aquilo, né, de motocicleta, né, mostrar para ele esse dado, mostrar a relevância do tema. Qualquer pronto-socorro que você for em São Paulo e no Brasil, duvido que, passando mais de uma hora lá, não vai chegar alguém acidentado de acidente automobilístico, em especial de moto, e ainda são os mais graves. Então, moto vai ser um problema a ser enfrentado enquanto sociedade. Eu não trabalho com engenharia de tráfico, não sou de saúde pública, né, sou neurocirurgião, né, mas a gente olha os dados, a gente sabe que é um problema que a gente não enfrentou enquanto sociedade. Não sei explicar direito porquê, sei que é um tema difícil, é um tema polêmico, né, a moto na nossa sociedade cumpre o papel de transporte, o custo é menor, uma série de fatores, mas tem muita gente morrendo por isso e está aumentando o número de mortes e a gente não vai poder aceitar isso. A gente vai ter que fazer algum tipo de enfrentamento para melhorar isso. Aqui em São Paulo eles começaram a fazer corredores específicos, né, marcado o chão e tal por moto, o que tem referido a que reduziu o acidente, vamos ver o impacto real disso, né, mas algumas medidas vão ser necessárias, porque são vidas perdidas, são pessoas com sequelas, né, duvido que você não conheça alguém que anda de moto, que já se acidentou, ou que tem alguma sequela, ou que tem uma fratura, né, então isso é grave e isso precisa ser enfrentado. Não dá pra gente aceitar, é assim mesmo, de vez em quando quem tem moto cai, não dá. A gente tem que aceitar até porque moto é utilizada no mundo inteiro e os indicadores do Brasil são dos piores quando a gente pensa de acidente de moto, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.